Olá, o Instituto Butantan entregou hoje 1 milhão e 100 mil doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. Esse foi o último lote fabricado com insumos recebidos em abril. O governador João Doria confirmou que a partir de hoje a produção de vacinas fica paralisada no Butantan. É que o Instituto aguarda a liberação do governo chinês de 10 mil litros de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo. O presidente do Butantan de Mascovas admite atraso em entregas futuras, mas disse que o cronograma pode ser restabelecido assim que os insumos chegarem ao país. Morreu em São Paulo o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. Ele tinha 66 anos e tratava um câncer na bexiga. A Lerge decretou luto oficial de três dias. O técnico Tite convocou a seleção brasileira que volta a julgar depois de mais de seis meses. O destaque da lista é a volta do lateral Daniel Alves e a convocação do atacante do Flamengo, Gabigol. O Brasil enfrenta o Equador e o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mais informações aqui nas nossas redes sociais e no Jornalismo da RedeTV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho